É tarde da noite? É tarde da noite. A gente tá cansado? A gente tá cansado, mas a gente tá aqui. O importante é que a gente tá aqui e vamos falar hoje de que? Não falamos nossos recebidos, né? Nosso recebidos Natura. Já tá aqui a bolsa, ó. E a linda Cíntia me enviou. Beijo, Cíntia, meu amor. Muito obrigada. Inclusive, ela me enviou também. Quem me segue no Instagram, viu que eu postei tudo lá de primeira mão. Algumas coisinhas, né? Então, se você não me segue, meu amorzinho, me siga. Pra você ficar por dentro de tudo, né, querida? Pra você ficar sabendo das coisas logo de primeira cara, assim, de primeira mão. E já, entendeu? Se você gosta de tipos de vídeos, de comprinhas, de recebidos, enfim, já deixa um like, se inscreve aqui no canal, tá bom, meu amorzinho? Pra gente se ver mais vezes, se encontrar aqui mais vezes. E eu vou começar esse vídeo, né? Como vocês viram nos stories lá no Instagram, a Cíntia maravilhosa me mandou uma caixa rechada de coisas que eu não abri ainda. Ó, ela me mandou tudo nessa sacola aqui, ó. Aí ela me mandou, gente, um potinho de canjica. Vou ver se eu acho o story e eu coloco aqui pra vocês assistirem. Minha canjica, né, cara? Que eu ganhei! Ai, meu Deus, que delícia! Ai, que cheiro! Ih, ela me mandou uma coisa também, um presentinho muito útil, que eu fiquei muito feliz. Quando ela me mandou um recadinho, que ela tava pendurada aqui, eu não sabia o que era, gente. Eu não fazia ideia do que era. As meninas no Instagram cercaram de primeira, assim, ó, no direct. Mas eu não sabia o que era. Mas um dos presentinhos que ela me enviou, vou ler o recadinho primeiro, ó, peraí que eu vou pegar. No recadinho, a Cíntia escreveu assim. Este aqui é um mimo especial que vai estar presente em todos os seus vídeos e também será uma despedida para o seu velho companheiro de guerra. Espero que goste. O que ela me deu? A gente não imaginava o que era, porque eu também tava super cansada, né? Tinha tido um dia cheio. E quando eu mostrei os stories, na hora, todo mundo me mandou o que era, mas eu não quis ser influenciada no direct, se vi depois. Olha o que ela me deu! Eu fiz um espelho, um espelho lindo da Natura, aqui, ó, o logo da Natura, tá vendo? E eu achei maravilhoso, cara, porque ele é grandão, ó. Eu não vou mostrar muito, porque não é pra refletir tudo aqui, mas ele é desse tamanho aqui, ó. E ela ficou com penas de mim. Ah, vem com esse negócio aqui também pra apoiar, assim, ó. Agora eu entendi como é que você usa, ó. Aí você apoia aqui, tem que ficar retinho assim, ó. Fica assim. Que legal, eu amei. Cara, eu vou usar muito mesmo, Cintia. Vou usar em todos os meus vídeos, como vocês disseram, vou usar. Ela me mandou também duas revistas, ó, da Natura, tá vendo? Dois ciclos, ela mandou os ciclos 14 pro ciclo 15, ó. Na Natura, pra dar uma olhadinha. Esse daqui eu achei que deu uma olhadinha lá no metrô. Agora, esse daqui eu ainda não vi, tá? Esse daqui eu vi hoje, gostei muito. E vamos na caixa, né? Vamos ver o que tem nessa caixa, Cintia. Segue a Cintia lá, gente. Ela vende várias marcas, Cintia Multimarcas, eu já sabe. Ela não vende a Natura, ela vende a Vom, entre outras marcas também. Então, ela tá com super desconto nos produtinhos dela. Tá tudo linkado aqui embaixo, ó, as redes sociais dela. O link da lojinha dela na Natura. Aí quem é cadastrado na Natura, já vai direto pra lá, tá? E no Instagram dela também dá o link lá da lojinha dela na Natura, tá? Que tá com muitas promoções boas. Eu só tô falando aqui pra você, é porque tem promoção. Então, vai lá. Os links estão todos aqui embaixo. Ou, se vocês preferir, chama ela no direct, conversa com ela, vê o que vocês querem. Pede pra ela mandar pra vocês o que tá na promoção. E ela vai atender vocês muito bem, eu tenho certeza. Ó, a caixa tá muito pesada, cara. Eu não faço ideia do que tem aqui dentro. Mas olha esse capricho com essas caixas, que eu acho essas caixas coisa mais lindas. Eu tenho dó de abrir essas caixinhas, é muito bonitinho. E eu tenho muita dó de abrir, sério. A gente tem que abrir, né? Então, eu vou abrir aqui com vocês. Toda relação é um presente. Tá escrito aqui, ó. Toda relação é um presente. Gente, eu guardo tudo isso. Tudo eu guardo. Ó, esse recadinho fica tudo pendurado aqui na minha live live. Toda vez que eu vou gravar vídeo, eu fico vendo uns recadinhos. Abrindo. Ó, e tem outro recadinho aqui dentro. Vou mostrar. Olha. Olha, deixa que tá escrito. Aqui, ó. Tem um recadinho. Deixa eu ler. Entrega especial para a Sully. Eu vou te bater, ó. Eu vou te colocar na sua cara. Vou colocar aqui também esse recadinho. Que é muito bonitinho. Ó. Entrega especial para a Sully. Vou colocar aqui. Tá, sim. Isso aqui é fofo. Essas coisinhas. Que bonita. Tem muita coisa. Gente, olha essa caixa. Cara, tem muita. Vou comprar um cara pesado. Ela mandou sabonete, cara. Eu vou com sabonete. Ó, ela mandou sabonete da Lia. Natura, ó. Ela mandou... Ai, que cheiroso. Logo, dois. Sabonete, assim, só vem em kits. Tá? Ela mandou para mim. Porque é para mim, né? Mas só vem em kit, tá, gente? Não vem separado na revista, não. Ó. Ela tinha todos os recadinhos aqui atrás para poder falar para vocês. Então, aqui. Esses aqui só vem em kit. Muito cheiroso. Porque, tipo, vem o perfume e vem o sabonete junto, né? Deve ser esse tipo de kit. Aí ela... Eu vou se bater. Mandou esse creme de cor porque eu amei. Ela tinha me mandado a amostra antes, mas... Eu falei para ela e achei muito gostoso. Eu adorei e tal. E ela mandou agora, ó, o refil. Porque já tem o frasquinho, né? Então ela mandou o refil. E ela avisou aqui. Cereja e avelã. Só vem em alguns ciclos no período do inverno, tá? Então esse daqui não vem sempre. Só em alguns ciclos quando tá no inverno. A Cíntia pediu para avisar aí. Ui, cheiroso. Olha que ela me mandou. Céu da Natura. Não vou abrir porque eu vou fazer o vídeo abrindo tudo isso. Pincel. Ó, ela mandou dois pincéis da Natura. É um kitzinho. Cada lado tem uma coisa, ó. Que delícia! Tô mostrando a Natura primeiro, tá? Depois tem outras coisinhas aqui também. Blush da Aquarela. Ela mandou também. Vamos ter vídeo aqui. Make só Natura, tá bom? Se inscreve aqui que teremos make usando só Natura. Ó. Mandou um blush. Ela mandou... Ela mandou... Eu vou bater. Pink. Ela mandou um outro batom. E ela avisou aqui que este batom, infelizmente, não está na revista. Mas foi enviado para fazer comparativos. Então esse daqui é especialmente para mim. Então... Não tá mais aqui no catálogo da Natura, tá? Não está mais lá. Mas eu vou abrir com vocês num outro vídeo. Tô aqui um corretivo de alta cobertura. Da Aquarela também. Mandou... E os rímel. Também da Aquarela. Gente, eu quero muito usar isso. Mandou também uma base. BB Cream Matte. Da Natura Aquarela também, ó. Completo. Teremos vídeos só com... Make só com Natura. E mandou também o iluminador Glow. Gente, que chique essa caixa. Essa caixa tá... Essa caixa tá, ó. Do babá. O iluminador Glow. Ela me mandou também. Mais. Tem um pouco de maquiagem. Gente, que foi só, tá? Aí ela me mandou esse kit maravilhoso. Vou fazer vídeo da semana pra vocês. Da Lúmina. Ih, tá maluco pra usar isso. Caramba! Aí ela colocou aqui, ó. A linha pra cabelo Lúmina foi lançada no ciclo 10. Mas, este mês... Mas, este para cabelo liso foi lançado agora no ciclo 11, tá? E eu vou testar! Muito maravilhoso! Mandou o condicionador. O shampoo e o spray de pentear antipoluição. Cara, eu vou fazer um vídeo de tudo isso. Aí ela me mandou um esmalte lindo! Você adivinhou? Eu amo essas coisinhas de peido, assim, ó. Coisinha clarinha. Coisinha de peido. Coisinha de nada. Eu amo nude. Amo... Você sabe, né? Aí, este aqui foi lançamento no ciclo 13. Eu amei esse detalhinho de ficar colocando stickers em tudo. Explicando tudo, cara. Muito lindo hoje. Essa cor que ela me deu... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Qual que é a cor aqui? É... Castanha. Tá? Cor castanha. Eu amei. Também vou usar essa semana. Aí ela me mandou aqui um fluido finalizador de pontas. Foi até bom que o meu tá acabando. Liso Supremo. Lançamento da campanha L16. Ó. Um fluido... Campanha da Avon, tá? Esquerda é a Avon. Quando eu gostei da Avon que ela me mandou dessa vez? Meu Deus do céu. Não quero quebrar minhas coisas, não. Oi, cabelo de ganhar. Vai quebrar já? E mandou uma máscara facial que eu amo, ó. Máscara facial esfoliante. Ó, meu Deus. Uma semana. E mandou... Mandou essas amostrinhas aqui, ó. Pra Elenzinha. Ela falou que ia mandar mesmo. Pra Elenzinha, ó. Muito legal. Elenzinha vai amar. Ó. Tem um perfume. Mandou uns perfumes, ó. Lançamento ciclo 15. Una Blush. É blush? É. Una Blush. Quero muito sentir o cheirinho. Eu vou fazer tudo que eu abri não tudo isso. Você pára de graça. Uma amostrinha pra cabelos quimicamente danificados, ó. Da Lumina. Ela também me mandou amostras. Muito legal. Muito legal. Muito legal. E mandou aqui pra cabelos taxeados, ó. Amostras também. Mas pra cabelos taxeados. Que eu vou usar nas crianças. E vou falar pra vocês o que eu achei. Uma amostra do Lia. Lia. É o perfume. Hum. Cheirazinho. E aqui um relançamento. Novo formato da embalagem no ciclo 15. Que é o Biografia. Gente, eu usei tanto esse perfume. Será que é o mesmo? Usei muito Biografia quando era adolescente também. E ela mandou esse. Foi só. E foi só tudo isso, né. Porque, cara. Gente, você tá no de cada vez, minha amiga. Tá um pouquinho. Eu amei essa caixa. Muito rechada. Muito maravilhosa. E vocês já se inscrevam aqui no canal. Meu amorzinho da minha vida. Teremos vídeos de cabelo. Teremos vídeos de maquiagem só com Natura. Teremos abrindo tudo isso daqui. Então, se inscreve aqui. Tá? Se inscreve aqui. Porque semana que vem. 12 vídeos da Natura. Tá bom? E aí? Esse é o vídeo, neném. Gostou? Deixa um like. Se inscreve aqui no canal. Vai lá no meu Instagram. Se inscreve lá da Cintia. Visita a gente lá. Segue a gente. A gente tá sempre postando coisas legais. A Cintia, principalmente, né? Que ela posta sempre as promoções. Posta sempre as resenhas. Então, é muito bacana a presença de vocês. Quer conhecer um pouquinho mais o trabalho dela. Vale muito a pena. Porque tem muita promoção legal. Muita promoção boa. Porque a gente sabe que Natura não é tão barato assim. Não é tão barato assim. Mas tem alguém pra nos facilitar na vida, né? A Cintia tá trazendo sempre muitas promoções. Novidades. Lançamentos. E é muito legal visitar lá o perfil dela. Tá bom? Então é isso, meu amorzinho. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê muito no próximo vídeo. Te espero aqui no próximo vídeo. Que já é amanhã, né? Então tá. Então beijo. E até lá.